Duas vitórias muito boas para você que é aposentado ou que é pensionista, acabam de sair diretamente de Brasília. E você vai acompanhar comigo essas duas informações com todos os detalhes no vídeo de hoje. Olá meus amigos, olá minhas amigas também, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais um Boletim Informativo INSS no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma live informativa, você que é aposentado, você que é pensionista, você que recebe benefícios do BPC Loas, presta muita atenção na informação que eu trago aqui hoje, na verdade nas duas informações que eu trago no vídeo de hoje, uma notícia espetacular acaba de ser divulgada, inclusive no dia de hoje mesmo, para você que é aposentado, que é pensionista, eu vou trazer essa informação aqui completa para você, porque o INSS juntamente com o governo federal acaba de anunciar aqui um novo projeto, um projeto que paga o dobro do salário para aposentados e pensionistas do INSS em 2023. Nós vamos acompanhar e entender o andamento desse projeto, como vai funcionar, inclusive quem vai receber o dobro do salário. Como é que vai funcionar aqui, né? Eu vou dar basicamente aqui um resumo para você. Se você recebe um salário mínimo, você vai receber dois salários mínimos. Se você recebe dois mil reais, por exemplo, você vai receber quatro mil reais. É o dobro do salário para aposentados e pensionistas do INSS em 2023. Essa informação saiu no dia de hoje e eu vou trazer com todos os detalhes aqui para você beneficiar o INSS e entender como vai funcionar a liberação desse salário em dobro, desse novo projeto em tramitação para benefício dos aposentados e dos pensionistas do INSS. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado mesmo por estarem aqui participando de mais um boletim informativo. Muito obrigado mesmo. Você já pode ver aí que essa live aqui é muito importante, uma live muito interessante, onde eu trago as principais informações. Claro que eu não vou falar somente do dobro do salário desse projeto aí. Eu trago outras notícias também muito boas, inclusive você que tem crédito consignado, contratado, uma informação muito boa. Eu trago aqui para você uma mudança que o INSS já estipulou, já vai começar a valer daqui 90 dias para o seu empréstimo consignado. Então nós vamos ter aqui bastante assunto, bastante papo para trocar. Eu quero começar agradecendo aqui o pessoal que está compartilhando o vídeo, que está comentando aqui também. Vou dar um abraço para o pessoal que está participando nos comentários. Então o abraço de hoje eu vou mandar para a Ivete Mendes, um abraço para você. Odete Marisa, Benedito Manuel, Cida Fernandes, Sueli Casemiro, Francisco Nascimento, Aparecido Almeida e também um abraço para o José Geilton da Paixão. Obrigado pela presença de cada um de vocês, um abraço. E vamos lá começar aqui com as principais notícias do INSS para aposentados e pensionistas. Olha só, os bancos agora vão ter 90 dias para dar informações ao INSS sobre novos créditos consignados, ou seja, novos empréstimos consignados. Essa nova medida agora vai ajudar aposentados e pensionistas que vão poder consultar os juros do consignado na própria plataforma Meu INSS do seu celular. Isso vai ajudar muitos aposentados, vai ser mais transparente os empréstimos consignados. Eu trago essa informação aqui, é a primeira notícia do nosso vídeo de hoje, para você ficar ciente do que vai acontecer com o seu consignado e isso vai ajudar você bastante. Põe na tela. Instituições financeiras que operam empréstimo pessoal consignado, cartão de crédito e cartão de consignado de benefício terão 90 dias prorrogáveis por mais 90 para informar ao INSS e a data breve e informações sobre esse tipo de crédito. As instruções foram publicadas na última quinta-feira no Diário Oficial da União. As informações que terão que ser prestadas são taxas de juros mensal e anual, data do primeiro desconto, custo efetivo total mensal e anual, valor pago a título de dívida do cliente, o saldo devedor original, quando a operação for de portabilidade ou refinanciamento. São outras as opções que os bancos também têm de informar, inclusive o valor do imposto sobre operações financeiras, a informação diária das taxas de juros para as novas operações de empréstimo pessoal consignado, cartão de crédito consignado, cartão benefício. Inclusive, pessoal, você que contratar empréstimo consignado vai ter acesso ao número do serviço de atendimento ao cliente ou a central de atendimento ao consumidor. Quantos aposentados e quantos pensionistas do INSS contratam empréstimos consignados, créditos consignados todos os dias e não têm pelo menos acesso ao serviço de atendimento ao consumidor ou até mais, não têm acesso às taxas de juros que vai pagar desse empréstimo consignado. Eu quero que você comente aqui se você já se sentiu lesado por alguma instituição financeira, por algum banco na hora de contratar um empréstimo consignado, se você pagou taxas abusivas, se você pagou juros a mais do que era para pagar, isso não vai mais acontecer porque os bancos e as instituições vão ter que fornecer ao INSS toda a operação, toda a taxa de juros, inclusive com esse serviço de atendimento ao consumidor. Isso vai ajudar muitas pessoas, com certeza não vai ter aí como o banco passar a perna nos aposentados e pensionistas, coisas que já vem acontecendo muito e aumentou drasticamente a partir de 2020. 2020, onde nós tivemos a pandemia, aumentou muito os números de empréstimo consignado e consequentemente aumentou muito os golpes nesses aposentados e pensionistas. Essa passada de perna nos aposentados e pensionistas nesses empréstimos consignados agora não vai mais acontecer, é o que a gente espera. Passando para a segunda informação do nosso vídeo de hoje, eu quero que você preste muita atenção, o dobro do salário para aposentados e pensionistas do INSS em 2023, novo projeto em tramitação, visa pagar o dobro do salário dos aposentados e dos pensionistas, quando que isso vai acontecer, como vai funcionar e quais são os grupos que vão ter direito a esse recebimento. Põe na tela. Uma nova proposta está gerando esperanças para os aposentados e pensionistas no Brasil. Se trata do projeto de lei 809 de 2022, apresentada pelo deputado delegado Antônio Furtado, que pretende dobrar o salário dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social em determinado mês do ano. Caso seja aprovada, a medida vai beneficiar várias pessoas, como aposentados, pensionistas, beneficiários do benefício de prestação continuada, servidores públicos ativos e governativos, militares e participantes também do Auxílio Brasil. O principal objetivo dessa nova tramitação, desse projeto em tramitação, é aliviar o peso de várias contas que costumam chegar para os aposentados, em especial no início do ano, como o pagamento de IPVA, IPTU, matrículas escolares e demais despesas, que a gente sabe que todo mundo tem aí no início do ano, com a possibilidade de solicitar o benefício do salário em dobro, principalmente esses aposentados e pensionistas, teriam um suporte financeiro maior para enfrentar esse período difícil, tá? Então vamos acompanhar aqui, como vai funcionar o benefício do salário em dobro para os aposentados e pensionistas? Quanto é que você, beneficiário, vai receber? Já tem data para esse benefício? Presta atenção e põe na tela. Na prática, a medida vai funcionar como um adiantamento do salário, sem cobrança de juros. O interessado poderá solicitar o benefício no início do ano e, depois de aprovado, receberá dois salários naquele mês. Por exemplo, quem recebe o salário mínimo de R$ 1.320,00 poderá receber R$ 2.640,00 no mês escolhido. Entretanto, é fundamental lembrar que esse adiantamento deverá ser pago posteriormente pelo segurado, de forma parcelada, durante os outros 11 meses do ano. Então, seguindo o exemplo que eu citei anteriormente, o interessado que receber o salário adicional de R$ 1.320,00, ele vai pagar parcelas de R$ 120,00 durante os meses seguintes ao recebimento do benefício. Essas parcelas vão ser descontadas diretamente do salário recebido mensalmente pelo segurado. Então, seria basicamente o seguinte, o aposentado, o pensionista, ele vai sim devolver esses R$ 1.320,00 que ele vai receber, ou qual for o salário dele que ele vai receber. Ele vai devolver sim, mas sem cobrança de juros e ele vai receber em parcelas ao longo de todo o ano, ao longo dos outros 11 meses que restaram. Então, o aposentado que ele preferir, ele pode, então, estar fazendo essa antecipação, esse adiantamento. Na verdade, ele poderá, porque o projeto ainda não foi aprovado. A proposta se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. Ela já foi aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e ainda aguarda a análise e aprovação do relator na Comissão de Seguridade Social e Família. Caso ela seja aprovada, então ela passe por essa tramitação, passe por todas as comissões, ela vai seguir para apreciação do plenário dentro da Câmara dos Deputados, posteriormente vai para o Senado Federal. Olha só, pessoal, essa medida é muito boa. Os aposentados e os pensionistas vão poder ter um alívio financeiro durante o início do ano. Então, a gente já viu aí que provavelmente para 2023 não vamos ter aprovação, né? No início de 2024 pode ser que esse projeto saia. Então, os aposentados e pensionistas vão ter um alívio financeiro nesse início de ano, momento em que o orçamento fica apertado, né? Fica comprometido com diversas despesas. Então, o que a gente precisa fazer agora? Esperar a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados e que ela seja aprovada, né? Sancionada aí para que você, aposentado, possa usufruir desse benefício a partir já do início de 2024. Então, eu peço para que você que é aposentado, que é pensionista, que gostou desse projeto, que faria uso desse benefício do salário em dobro, já compartilhe esse vídeo, vamos levantar esse assunto. Você que gostou, você também pode cobrar o seu parlamentar, o seu deputado, o seu senador, para que ele coloque esses benefícios em pauta e que você possa ser beneficiado também com algum projeto, tá? Então, você pode estar deixando o seu gostei se você gostou desse vídeo. Peço para que vocês também compartilhem para a gente dar acesso a mais pessoas nessas informações. É muito importante que todo mundo tenha acesso e direito a saber do que está acontecendo. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e, claro, nos vemos no próximo vídeo aqui, trazendo as principais informações e as principais notícias do seu benefício do INSS para você, aposentado ou pensionista. Um abraço a todos, fique com Deus, tenha um excelente dia e tchau, tchau!